Olá a todos. Gostaria de atualizar vocês sobre o pior ataque, o maior ataque que Israel já sofreu desde sua independência em 1948. Um ataque com mais de 200 mísseis balísticos lançados pelo Irã agora à noite. Um ataque que teve como alvo o país inteiro, de Eilat até Kiryatmour, até Metula, no norte. Durou 40 minutos, foram várias ondas de mísseis chegando, pode ser que haja ainda mais enquanto eu estou conversando com vocês, apesar de que o comando de frente interna já disse para as pessoas que elas podem sair por enquanto dos seus búnkeres, dos seus quartos protegidos. No meu prédio, no meu apartamento, tem um quarto protegido, eu entrei lá com a minha filha e as janelas tremeram, 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 tremeram. Isso dentro de um quarto protegido que tem janelas de ferro e paredes de concreto. Muitos barulhos, muitos bums, muitas explosões do lado de fora, muitos vídeos também de pessoas filmando tudo isso, apesar do comando de frente interna ter falado para as pessoas não filmarem nada e entrarem dentro dos seus búnkers, no país inteiro, inclusive em cidades palestinas da Cisjordânia. Parece, é o que tudo indica, há uma informação de que um palestino em Jericó, na cidade palestina de Jericó, morreu por causa de um estilhaço. Em Israel não há notícias de mortos, mas sim de feridos, muita gente nervosa, muita gente desesperada, correndo no meio da rua, porque foi uma surpresa, apesar de a gente já estar sabendo algumas horas dessa decisão do Irã de atacar Israel, a gente não sabia que ia ser nesse escopo e que ia ser nesse momento. A gente imaginava, na verdade, eu estava assistindo à televisão, todos os canais falavam em algo em torno de 12 horas, talvez no meio da noite, como foi em abril, né? Já foi 14 de abril, que foi 2 horas da madrugada, então as pessoas estavam esperando que fosse na madrugada, não esperavam que fosse esse horário perto das 8 horas da noite de Israel. Foi realmente uma surpresa horrível, pessoas desesperadas nas ruas. Pânico mesmo, e provavelmente Israel vai reagir de uma forma também inédita. Aqui as pessoas dizem que isso é casos belli, que isso, na verdade, é o Irã declarando guerra a Israel. Portanto, aquela ideia de guerra regional, em que inclua o Irã e suas próxias, como o Hezbollah agora, os Ruts, milícias iraquianas, pode ser que esteja começando, sim, uma guerra regional. Os americanos já disseram que vão mandar, já estão mandando, já mandaram três grupos de aeronaves para cá, três unidades aéreas para cá. Houve, sim, ajuda de vizinhos, como a Jordânia, que interceptaram no ar a maior parte, parece que 90, 95% desses mísseis balísticos foram interceptados no ar, e os barulhos que eu escutei foram essas interceptações, e não os mísseis que caíram em Israel, apesar de que sim caíram, 5%, 10%. E a gente está agora indo para uma noite inédita, de um começo novo, de uma nova era de guerra mesmo, com o Irã direta. Não sei o que vai acontecer, aqui a incerteza é muito grande, e fora isso, só como cereja do bolo, houve um ataque terrorista em Tel Aviv, com dois terroristas atirando em pessoas no meio da rua que estavam esperando o trem, e oito mortos, houve oito mortos, e tem mais gente ferida e gravemente. Portanto, uma noite terrível para Israel, um futuro incerto para Israel, e muita gente repensando tudo o que aconteceu até hoje no país, e tudo o que pode acontecer, e como será o futuro desse país. É isso, desculpe pelo tom meio mórbido, mas realmente é o tom, é o clima nesse momento aqui em Israel. Tchau.